Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e deixem-me introduzir, se calhar, a minha dúvida exagerada relativamente a tudo. Dúvida ou talvez suspensão de juízo, por assim dizer. Será que eu existo? Será que o bom é bom? Será que o mau é mau? Será que a dor é má? Será que a dor não poderá ser boa? O que é que eu posso ter a certeza? O que é que eu posso ter como certeza? Se este relativismo é quase absoluto, por assim dizer, no ponto de vista que o homem, quase como Protágoras dizia, não é, o sofista, de que o homem é medida de todas as coisas e o que é para mim é para mim, o que é para ti é para ti. Ou seja, será que não é melhor, ou pelo menos chegar, se não poderemos atingir uma ataraxia, uma tranquilidade da alma, se eventualmente suspendermos todos os nossos juízos relativamente a tudo o que é convenção humana, porque a natureza não se rege pelas leis dos homens, e simplesmente viver com uma total, ou pelo menos na perseguição dessa totalidade, na indiferença relativamente a tudo e a todas as coisas, será que esta não é a melhor maneira de agir? Ora, muito bem, esta introdução serve precisamente para caracterizar-se, de uma forma sintética, resumida, sucinta, aliás, a posição da última escola de pensamento que nós vamos falar aqui, durante este período helenístico, nomeadamente os céticos, o ceticismo. Ora, tu já deves conhecer esta palavra, já deves saber o que é ser cético, é uma pessoa que não acredita, etimologicamente podíamos até eventualmente fazer esse exercício, de scepticos, acho que vem daí dessa palavra, mas é precisamente isso, é uma pessoa que suspende o juízo relativamente ao qual observa, e que faz uma diferenciação bastante significativa sobre o que são as convenções humanas, e os comportamentos humanos, e sobre o que é o determinismo da natureza, por assim dizer. Ora, o ceticismo foi uma das escolas, destas quatro que nós falámos no período helenístico, mas que também ficou severamente marcada, naturalmente, por uma enorme rivalidade com as restantes, mais concretamente com a escola estoica. E estes dois episódios estão encadeados com algum propósito, que nós no antecedente falámos sobre o estoicismo, precisamente porque o ceticismo foi o rival claro desta escola de pensamento dos estoicos. Porque existem algumas diferenciações, mas ao mesmo tempo os objetivos acabam sempre por ser os mesmos. Os estoicos, como nós vimos no episódio anterior, acreditavam nesta busca de salvação, na perseguição, acreditavam, devido a isto, que acreditavam no determinismo da natureza perante o homem. Portanto, para os estoicos, o conhecimento era o tal veículo que nos conduzia à felicidade, ou à daimonia. E o sofrimento, para os estoicos, era fruto da ignorância. Enquanto, como disse o Seneca, um estoico que nós falámos, a virtude é o único bem, não é? Segundo o Seneca, um dos filósofos abordados no episódio anterior. Ora, um dos principais conceitos do estoicismo está num termo que ficou designado, não é? Em grego, que é epoque. E este termo, que é válido tanto no estoicismo, mas que até foi cunhado e foi criado, e nós já vamos ver mais para a frente no episódio, por um cético. Foi um cético que desenvolveu este termo e serviu para encapsular, de certa forma, esta postura. porque esse epoque é um dos principais conceitos do estoicismo porque significa suspensão de juízo. Ora, isto significa que o homem, o ser humano, não deve estabelecer falsos valores às coisas com as quais vai contactando no mundo, mas sim observá-las a partir de uma certa parcimónia. A parcimónia é outro termo que também é interessante perceber que, etimologicamente, ou pelo menos esta espécie de o que é que a palavra quer dizer, ainda hoje se usa. Isto normalmente serve para caracterizar alguém que gasta com moderação, que não abusa dos gastos, que evita exageros. Portanto, se alguém disser Ah, tu tens uma atitude, não sei como é, eu nunca utilizei esta palavra, muito honestamente, mas nem sei em que próprio contexto é que isto poderá ser utilizado, mas, ah, tens que ter um bocado mais de parcimónia em ti, vamos supor, mas irei tentar no futuro aplicar esta palavra, nem que seja para levar à questão sequente de o que é que isso quer dizer, e depois poder lhe expetar isto, de que é uma moderação que não abusa sem grandes exageros. Ora, isto também, parcimónia, é um conceito epistemológico que rege a relação de valor entre hipóteses ou cursos de ação. Portanto, o significado literal da palavra é menos melhor. Portanto, parcimónia em filosofia é conseguir sintetizar um conhecimento sem se estender muito. Mas aqui interessa-nos mais o valor etimológico, no sentido de que, com moderação, é esta a postura do estoico, não é? Portanto, tem que observar aquilo que vê no mundo, com parcimónia, do intelecto e da vontade de agir conforme a natureza sugere. Portanto, o estoico coloca em dúvida a existência de todas as coisas a partir da consciência. Portanto, ele também tem esta suspensão de juízo, precisamente por tudo aquilo que nós vimos anteriormente, que nós nunca sabemos se uma coisa má irá conduzir um desfecho bom ou se uma coisa boa nos irá conduzir um desfecho mau. Portanto, eles que têm esta caracterização, ou seja, este conceito aplica-se muito bem ao que é o estoicismo, mas este conceito também se aplica, até o próprio facto de ter sido batizado por um cético, mas isto acaba por caracterizar também muito bem o ceticismo. Ou seja, o ceticismo aproxima-se tremendamente desta noção da epoké. Porém, tem esta contrapartida porque tendo a opor todo o conhecimento ao seu negativo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que o cético não pode jamais, em circunstância alguma, obter conhecimento seguro, enquanto que o conhecimento seguro do estoico, não é? Está naquele que o leva ao lugar próprio, que é a natureza e a felicidade. Portanto, para o cético, para perceber devidamente isto, é que o ceticismo é precisamente a doutrina que afirma que não se pode obter nenhuma certeza absoluta a respeito da verdade, o que implica uma condição intelectual de interrogação permanente e na inadmissão da existência de fenómenos metafísicos, religiosos ou dogmáticos. Portanto, é precisamente isto, ser cético é questionar com alguma intensidade tudo aquilo que é observado. Ora, isto não significa, logicamente, que o cético rejeita a impressão sensível, ou seja, aquilo que observa naturalmente ou que é aparente. Muito pelo contrário, porque, segundo os céticos, eles afirmam que nós vivemos sobre o norma em comum que é em norma, não é? Sobre uma norma em comum que é o universo aparente. Ou seja, todos habitamos nesse universo aparente. Só que o ceticismo não vai questionar o aparente em si, mas a explicação sobre esse aparente. É aí que ele percebe que não existem essas verdades e que tudo é convenção humana, tudo é diferente. E eu tenho que fazer aqui um pequeno parênteses ou uma ressalva relativamente a isto, porque a verdade é que eu considero o ceticismo absolutamente reinante nos tempos de hoje. Não de uma forma literada, por assim dizer, não numa perspectiva de literacia epistemológica ou mesmo filosófica. Eu não acredito que as pessoas citem Pirro ou outros céticos que nós eventualmente vamos abordar aqui. Ou mesmo o Carniades, que já conhecem o Carniades, nós já falámos em episódios anteriores, também era cético. Mas, pelo que eu tenho, pelas impressões que eu vou tendo, mesmo das pessoas com quem eu falo sobre o podcast, as pessoas que vão questionando, quando nós tentamos fazer, assim, um pouco estas resoluções do que é que é a verdade, qual é o papel da filosofia, se nos aproxima da verdade, naturalmente, quando os primeiros exercícios é desconstruir o que é a verdade e o que é a filosofia, pronto. E, relativamente ao que eu vou percepcionando, é que as pessoas têm muito esta ideia de que existem verdades diferentes e cada um tem a sua. E acaba por encaixar muito bem no que é o ceticismo, porque o ceticismo termina mesmo isto, de que tudo é convenção humana, tudo são dicotomias desenvolvidas e que a convenção humana não rege o determinismo da natureza. Portanto, o ceticismo não questiona o aparente em si, mas a explicação desse aparente. E podemos exemplificar isto de uma forma muito sucinta, por exemplo, o mel é doce através da nossa avaliação degustativa e, portanto, sensível. Porém, se é doce em si mesmo, é um facto que merece ser questionado, visto que é um juízo que parte do avaliador, ou seja, é o avaliador que diz que é doce. Se o mel é intrinsecamente doce, se efetivamente é doce, pode não ser. Pode nem sequer ter essas características. Se calhar nós atribuímos doce ao que é sucarado e à forma conceitual que nós temos para contrariar o azedo. Isto é tudo construção humana, por assim dizer. E se calhar não é doce, é outra coisa qualquer. Ou seja, para a natureza, se não houvesse um ser humano a avaliar e a tentar categorizar e etiquetar estes fenómenos todos, a natureza não queria saber sequer. Portanto, o cético parte desta predisposição de que não existem certezas absolutas. E, mais uma vez, ressalvando para aquilo que eu disse anteriormente, acho que esta postura de relativismo moral e de relativismo, eu não preciso necessariamente ser considerada como algo pernicioso ou algo pejorativo até. O ceticismo tem muita validade até por uma boa postura de forma a principiar até um bom raciocínio dialético quase. mas a verdade é que eu acho que é o que mais se adequou aos tempos de hoje. Uma espécie de um relativismo. Mas eu acho que é esse relativismo ou esse ceticismo relativamente ao que é absoluto e o que é relativo, não é? Tipo, as verdades é uma espécie de propriedade em vez de uma perseguição e não existe uma verdade, mas sim várias e cada um quase que se apropria de uma verdade. Eu acho que isso se deve mais a um grande receio de não se ser virtuoso na respeita do outro, por assim dizer, ou de não aparentar virtude no que toca ao respeito de diversidade de pensamento e comportamentos diferenciadores em sociedade. Eu acho que é mais uma perspectiva cética de coação do que propriamente um ceticismo por significado à semelhança deste aqui que estamos hoje a falar. Mas pronto, isto foi só uma pequena ressalva porque acho que até é coincidente, muito coincidente com os tempos de hoje e com alguns momentos que eu tenho vindo a assistir e alguns diálogos nos quais tenho participado. Mas naturalmente não adianta falarmos muito mais sobre ceticismo sem eventualmente não irmos anexar aqui algumas personalidades que foram importantes. E evidentemente que temos que falar sobre o grande cético que foi o fundador até desta escola de pensamento, nomeadamente o Pirro. O Pirro nasceu na cidade de Élida em torno de 360 a.C. e foi efetivamente aquilo que se dizem o fundador do pensamento cético. E ele era estupidamente cético ao ponto, naturalmente, de ter sido mitificado. Aliás, já perceberam que isto é um pouco comum em todos os grandes filósofos ou pelo menos nestas personagens ascéticas e nestas personagens emblemáticas a nível intelectual que elas depois viram lendárias. E nessas lendas são contadas histórias que são absolutamente exageradas e nós já vamos falar aqui de algumas sobre o Pirro que também tem histórias encantadoras nesse aspecto de quase fábulas, não é? Fábulas não porque não utiliza animais mas tipo estes exageros de narrativa por assim dizer. Pronto, o Pirro inicialmente é sempre importante dar este contexto porque diz muito sobre o homem. Ele dedicou-se à pintura. Ele era um pintor que não teve muito sucesso e é sempre interessante ver o peso e a preponderância que a adversidade tem na vida deste tipo de pensadores. e a verdade é que o insucesso dele na pintura fez-lo levar para o exército para atividades belicosas e até ele juntou-se mesmo numa expedição de Alexandre e nessa expedição com o grande Alexandre Magnum ele chega à Índia e foi na Índia que ele conheceu gimnosofistas que era um termo que era determinado aos sábios indianos e chegou mesmo a conhecer e a privar com muitos ascetas aqueles mesmos ascetas que não precisam necessariamente ser os mesmos mas na mesma atividade ou na mesma disciplina que também impressionou o Siddhartha Gautama o Buda que nós já falámos aqui neste episódio. Olha, ele assistiu a coisas bastante semelhantes em que uma das paisagens humanas por assim dizer ou algum dos eventos que o marcou mais profundamente foi precisamente um asceta um destes sábios indianos voluntariamente colocar-se numa fogueira e suportar quase impassível a dor enquanto as chamas devoravam o seu corpo ou seja esta é chamada autoimulação quando eles queimam eles próprios muitos bons tibotantes têm até este ato de protesto mas estes sábios indianos fizeram isto na presença do Pirro que assistiu bastante fascinado com aquilo que via e isto naturalmente que é tão marcante porque deve ter transformado profundamente o pensamento do Pirro relativamente à dor relativamente naquilo que poderia querer ou não e isto é cético é verdadeiramente suspender o juízo em tudo mesmo aquilo que se aparenta como absolutamente inegável e irrefutável mesmo a dor ou seja mesmo tipo o facto de será que a dor é má será que não se aguenta e há histórias que servem precisamente para caricaturar o nível de ceticismo do próprio Pirro e é uma forma até muito boa de ilustrar a própria teoria da mesma forma que é sempre bom ver estes exemplos corpóreos das filosofias que são pregadas como a melhor maneira de aprender sobre o cinismo é perceber um pouco a vida de diógenes e a própria vida de Marco Aurélio para entender o estoicismo mas as ideias do Pirro só são conhecidas graças aos seus discípulos é importante fazer esta ressalva antes de continuar porque ele à semelhança de Sócrates também não deixou nada escrito e os mais famosos são os Sextos Empéricos Sextos Empéricos e é daqui que eu fui buscar muito da pesquisa e da investigação que serve para fundamentar este episódio portanto é necessário fazer esta ressalva de que ele também não escrevia como Sócrates também não escreveu foi Platão a seguir a ele que escreveu mas a verdade é que quando o Pirro retorna à sua cidade natal à Hélida depois destas expedições bélicas que teve com o Sandro Magno que o levaram a conhecer a Índia ele passou-se a dedicar à filosofia e foi com essa dedicação que ele acabou inevitavelmente por atrair bastante atenção por causa desse ceticismo e o respeito que conquistou pelo seu modo de vida e comportamento fez com que ele fosse nomeado como sacerdote e chegou mesmo a ter implicações diretas no facto dos filósofos não precisarem de pagar impostos vejam só nesta altura nesta altura os filósofos não pagaram impostos muito por causa do comportamento cético de Pirro e do comportamento indiferente quase imagine-se que era uma sabedoria era temos que entender que nesta altura o ceticismo era realmente cada vez mais era mais predominante nessa posição e chegou-se a fazer quase esta caracterização de quanto mais cético mais inteligente a pessoa era era aqui que estavam as coisas as pessoas invejavam o ceticismo da outra portanto as pessoas em quanto menos coisas elas acreditassem mais reputação teriam e mais notoriedade iriam conseguir colher com os seus pares então era aqui que estavam e neste aspecto o Pirro destacava-se profundamente pela sua tranquilidade e capacidade de não se deixar afetar pelo que ocorria à sua volta e portanto a sua capacidade de se manter calmo nas situações mais adversas era tão extraordinária que se contaram inúmeras histórias e vamos falar de várias daquelas depois de falarmos um bocadinho mais sobre o Pirro e o ceticismo portanto o Pirro foi fundador da escola cética recapitulando e ele distingue o que é o bem por natureza e é o que é o bem pelas convenções humanas como nós já tínhamos falado e chega à conclusão de que não existem coisas verdadeiras ou coisas falsas e que não existe também na natureza conceitos como a fialidade e a beleza ou a bondade e a maldade ou seja esses conceitos até muitas das vezes dictómicos são criações dos homens e por isso que ele os nega por serem somente uma convenção uma espécie de um costume umas práticas éticas para nós conseguimos conviver e coexistir pacífico ou não mas conseguimos conviver e entender termos umas formas de abstração relativamente ao mundo mas não passam disso para Pirro isto nada tem a ver com a natureza portanto é com esta resolução ou pelo menos com estes princípios lógicos que ele afirma que nós não podemos fazer juízos sobre as coisas e que é impossível afirmar se algo é realmente falso ou verdadeiro e se uma atitude é justa ou injusta porque todos esses conceitos vão depender do que está convencionado nas relações sociais e não da natureza porque a natureza não faz convenções portanto a atitude mais uma vez a atitude predominava a propriedade intelectual do Pirro quando estava a fundar esta escola cética é interromper em si mesmo a ação de fazer juízos o tal época que nós falámos que depois recebeu um termo mesmo porque apesar de tudo isto ainda não tinha termo para Pirro só depois um dos seus continuadores na sua corrente de pensamento é que conseguiu nomear isto portanto a atitude era interromper em si mesmo a ação de fazer juízos parar de julgar e conceituar as convenções pois esses juízos e conceitos são absolutamente indiferentes para o homem é inútil preferir algo em determinante de outra coisa todas as duas coisas são só menos combinações feitas pelos homens e são combinações passageiras portanto não adianta se preferem isto se preferem aquilo são todas coisas realmente bastante pequenas e têm que ser entendidas com esta pequenhez tudo aquilo que apoquenta os homens de uma forma terrena não merece a nossa atenção praticamente para Pirro porque é simplesmente tudo construído tudo uma convenção e nós efetivamente temos que ir vivendo e não temos qualquer tipo de não devemos ter qualquer tipo de apego por todas essas coisas que às vezes levam a tantos momentos tão atribulados portanto o homem na verdade não se deve perturbar com nada no mundo nem mesmo pelas paixões porque essa é a atitude que ele chama de ataraxia esta não perturbação que nós também já falámos para trás os estoicos também já falaram sobre isto Epicuro também já falou sobre isto estas quatro escolas do período helenístico como vocês já estão a verificar têm os mesmos objetivos ou pelo menos têm a mesma missão a hedemonia a ataraxia e depois mesmo outros conceitos como a Arate a HP conceitos mais aristotélicos por assim dizer todos eles encaixam aqui minimamente bem e é sempre os objetivos agora a forma de conseguir almejar e conquistar e materializar esses objetivos é que já vai diferir quase drasticamente em alguns exemplos e dos céticos difere precisamente dos estoicos os estoicos já não diferem tanto do cinismo o epicurismo também diverge completamente do estoicismo pronto por assim dizer mas no fundo para os estoicos esta indiferença para com o mundo e as suas coisas é chamada da ataraxia é o que leva o indivíduo à hedemonia à felicidade através da tranquilidade e da serenidade por isso no fundo ele é indiferente ao mundo que o circunda e no mundo onde ele vive portanto para o Pirro não vale a pena nem sequer pronunciarmos as nossas opiniões porque a atitude mais coerente é ficar-me totalmente indiferente a elas portanto isto de certo da forma resumida é o ceticismo é uma total suspensão de juízo e quase um lado infinito nós já vamos ver aqui alguns chavões epistemológicos que ajudam a teorizar ainda melhor o ceticismo mas não sem antes falarmos sobre estas histórias que eu já estou tanto a propagandear que são as histórias sobre Pirro que efetivamente são abundantes mas é preciso fazer uma espécie de preâmbulo e precaução porque a verdade é que algumas foram criadas de certa forma para compreendermos melhor os conceitos da sua filosofia mas outras foram verdadeiramente para ridicularizar as suas ideias eu deixo a vocês esse juízo ou se eventualmente quiserem suspender juízos mas pronto não deixará de ser irónico recomendar algum ceticismo relativamente às histórias que aqui irão ser contadas mas há uma história segundo a qual durante uma grande tempestade uma grande tempestade em alto mar e o Pirro estava nesse barco um barco que estava tipo completamente à deriva e previa-se mesmo um acidente um bocado catastrófico porque o barco baloiçava com uns ventos que eram verdadeiramente violentos e era atirado de um lado para o outro pelas zonas enormes água por todo o lado e toda a tripulação estava absolutamente apavorada e aterrorizada com o desfecho mais caótico que se estava a avzinhar e o risco de morte não é? mas obviamente o nosso Pirro mantinha-se absolutamente sereno tranquilo e indiferente ao perigo porque ele era um cético e ele não sabia se o que lhe estava a acontecer era realmente verdade estão a ver a situação e se o que lhe estava a acontecer ou que eventualmente iria acontecer se era uma coisa má ou porque ele questionava até o que eram coisas más e ele não via a morte como um desfecho final ele nem entendia a morte até da própria morte duvidava estou a entender ou seja os estoicos faziam o mesmo mas era com uma ideia de é a natureza e eu não tenho controle sobre ela só posso ter controle comigo portanto a virtude é eu disciplinar-me interiormente mas receavam o perigo o perigo que está a querer dizer com a sua filosofia é que ele duvida até do que está a acontecer duvida de tempestade duvida de será que a morte é massa ele duvida de tudo ele está absolutamente indiferente é um estado quase de apaté nós também falámos sobre isto ano passado sobre o episódio passado não confundir com apatia mas é uma espécie de tranquilidade uma espécie de ataraxia e o perigo chega mesmo a olhar para um porco que estava a comer muito calmamente na tempestade e ele apontava ao animal de forma a tranquilizar a tripulação dizendo que aquele era um exemplo de um comportamento verdadeiramente sábio vejam o porco que está aqui a comer enquanto vocês andam aí todos afamados com receio de morrer isto é que é um sábio isto é uma das histórias famosas de perigo uma segunda anedota não é por assim dizer que também é bastante conhecida sobre a sua tranquilidade indiferença é um episódio que envolveu o seu grande amigo e discípulo aluno Anaxarcus em que este Anaxarcus tinha caído num pântano e não conseguia sair e enquanto ele está a ser afundado nesse pântano ele grita por socorro evidentemente e não é que passa Pirro e Pirro passa ao lado e ele começa Pirro, Pirro ajude-me, socorro lá começa a desesperar por ir a pedir auxílio o Pirro olha para ele muito inquisidor e continua a andar porque o Pirro não se acreditou que ele estava ali aquilo era tão improvável até pelo simples facto que era tão improvável aquele fenómeno que ele chegou a duvidar da própria visão porque probabilisticamente falando isto depois até é utilizado mesmo em depois foi falado mais tarde para justificar o estudo das probabilidades que mais vale duvidar probabilisticamente num episódio tão insólido mais vale duvidar pode não estar mesmo a acontecer e contraria os nossos sentidos por assim dizer mas a verdade é que isto era o que ajudava para caracterizar o Pirro é que ele não foi salvar o seu amigo portanto e ele olha na sua direção mas segue sempre em frente sem fazer nada para ajudar e apesar disto tudo o amigo Anaxarcus elogiou o Pirro pela sua indiferença e pelo seu ceticismo pelo próprio facto de ele ter duvidado que o amigo estava ali a pedir ajuda e que estava num pântano era este ceticismo e esta indiferença que eram verdadeiramente caracterizadoras do pensamento de Pirro o facto até de nós nem sabermos que a dor é uma coisa má e ainda existe uma terceira história que é uma história em que o Pirro está a ser cirurgicamente está a ver uma intervenção cirúrgica e estão-lhe a fazer um curativo à perna extremamente doloroso e o Pirro está a olhar para a perna completamente indiferente com aquilo com aquela dor toda a duvidar da própria dor absolutamente cético da própria dor daquilo que está a sentir e esse ceticismo e indiferença e está a ser ali imaginem uma pessoa a ser operada e ele assim humm será que isto existe mesmo? Será que esta dor existe mesmo? Isto que estou a sentir? Ou seja quase com este isto é obviamente é um bocado anecdótico mas é é este tipo de ceticismo que consequentemente leva-nos a este tipo de indiferença para com todas as coisas que o Pirro ficou mitificado e absolutamente lendário e esta indiferença fica também demonstrada pelo menos quatro formas por Diosnes de Laércio que foi o historiador da altura e são organizadas no seu livro em diferentes parágrafos um parágrafo ele fala sobre a indiferença diante de todos os perigos que depois ficou até ilustrada com essa tempestade esse exemplo que nós falámos a indiferença demonstrada relativamente a uma vida de solidão tranquila e a indiferença diante da dor que viria de procedimentos médicos nesta intervenção cirúrgica que eu estou a falar e a indiferença diante de um possível naufrágio portanto isto são as indiferenças sobretudo a indiferença diante de todos os perigos até ficou marcada também por outro episódio em que um cão vai atacar e ele fica indiferente ao cão que se aproxima e isso até lhe valeu algumas críticas porque ele ainda reagiu vejam só reagiu porque e eles dizem este era o verdadeiro objetivo do ceticismo ser-se tão cético consequentemente temos esta indiferença perante todas as coisas mas o dios deslércio estruturador também associa outros sentimentos a pirro com o objetivo de mostrar verdadeiramente a dificuldade diante da indiferença nem que fosse para pelo menos pôr as coisas deste género que era se era difícil para pirro imaginem para mim era um pouco esta ideia porque o pirro ficou tão mitificado e tão simbolizado nesta postura cética que era realmente muito diferente de muito difícil conseguir simular esse comportamento ou pelo menos almejar ter um comportamento semelhante e a verdade é que o pirro também ficou pelo menos o que os relatos e os documentos nos dizem é que ele tinha precaução na sua vida comum no seu cotidiano era um homem precavido ou seja temia era zeloso para com ele próprio portanto aí já é um bocado paradoxal ao contrário antagónico seguramente dessa postura de indiferença e depois ele viveu de um modo piadoso porque ele foi um sacerdote portanto ele também teria que ter piedade em si e não poderia ter essa indiferença tão hiperbolizada e também depois existem outros exemplos em que ele perdeu a calma com a irmã algo que é tão simples para nós e tão banal esgotar os nossos temperamentos de calma e de tranquilidade quando estamos em convívio com pessoas da família até pela proximidade em si mas para o pirro que era cético era quase indefensável ele perder a calma e depois o facto de ele ter ficado bastante agitado com essa investida do cão dessa situação de perigo e depois também aquilo que está documentado como uma certa hostilidade que o pirro dedicava aos sofistas na altura uma resposta que o pirro parece ter dado no contexto do ataque do cão pelo menos é desconhecida também retratada por Diosnos de Laércio onde ele diz numa outra ocasião ficou agitado por causa da investida de um cão isto é Diosnos a falar e replicou a quem o criticou que era difícil desenvencilhar-se inteiramente da debilidade humana acrescentando que contra os factos é necessário em primeiro lugar sendo possível lutar com actos e não sendo possível com a razão portanto ele justifica também ele não consegue deixar de ser homem o objetivo é caminhar para essa total indiferença essa ataraxia esse ceticismo relativamente a tudo mas é natural que não deixe de ser um homem e isto ou seja é mesmo para dar aquele contexto ou pelo menos para rematar esta ideia de que se é difícil para Pirro imagina para mim também ou seja uma pessoa que realmente já era tão que ficou tão mitificada e tão lendária relativamente a este tipo de comportamento indiferente se já era difícil para ele naturalmente que isto também vai ser bastante complicado para qualquer pessoa que queira embarcar neste ceticismo que é outra das críticas que eu posso fazer dentro daquela ressalva que ficou aberta anteriormente ou porque efetivamente o ceticismo caracteriza o momento atual que é um momento um bocado conturbado no que toca a relativismo moral e a relativismo de valores quase mas a verdade é que estas pessoas afirmam-se céticas só numa espécie utilitária e numa utilidade para conseguir contextualizar a diferença a diversidade o multiculturalismo e ou seja é um pouco a usurpação deste argumento para tentar legitimar de certa forma todas as pessoas que são diferentes de mim numa espécie de tentar desconstruir o conceito de normal anormal querem tentar erradicar o conceito de normalidade e neste intuito utilizam aquilo que lhes mais é conveniente que é o relativismo do ceticismo da ideia de que são tudo convenções humanas são tudo criações sociais mas depois ao fim ao cabo e numa forma antagónica de certa forma necessitam das convenções para as destruir portanto o inimigo legitima pelo menos o ativismo deles portanto estão mais reféns do que propriamente heróis salvadores por assim dizer são mais reféns da doutrina do que propriamente antidoutrina estão a entender portanto é importante fazer também concluir essa ressalva dizendo que é só uma usurpação de um pensamento que consegue ser seguramente mais pertinente do que o que efetivamente está a ser verbalizado hoje em dia hoje em dia é mais relativismo um bocado anárquico por assim dizer seguramente mesmo aquilo que é lecionado nas academias nas universidades nas humanidades do que propriamente um pensamento com alicerces devidamente construídos em lógica e em sustentação até porque a lógica foi muito atacada e nós já sabemos isso do pós-estruturalismo mas isso deixamos para os episódios que se irão seguir porque para o ceticismo ou seja de Pirro é importante referir também que ele teve Pirro teve diversos seguidores e muitos que variaram e trabalharam as ideias de Pirro como a de que o saber é algo impossível de ser alcançado e que não existem afirmações que possam ser verdadeiras e que não sejam postas em dúvidas mas a verdade é que agora para dar um pouco estes alicerces depois do que foi teorizado sobre este pensamento de Pirro é que para o filóso cético a gripa existem cinco formas para podermos alcançar a interrupção dos nossos juízos porque era a própria metodologia para ser cético porque também é importante não basta falar e dizer as coisas depois é preciso teorizar pelo menos passos metodologias processos culturas tipo que possam efetivamente fundamentar esse pensamento e legitimá-lo evidentemente ora o primeiro passo ou a primeira forma é a discordância isto muito imediato não é a sua definição é que os filósofos vão sempre discordar sobre diversas e variadas coisas naturalmente portanto é impossível escolher entre a opinião de um e de outro a segunda forma era a prova última o que é que ele quer dizer e com isto o agripa quer dizer com a prova última é que toda a prova parte do princípio de que existe uma prova para esta prova e esse argumento pode ser levado quase a uma espécie de ad infinitum ao infinito pois vai sempre existir uma prova que prova a prova da prova e dando-nos essa continuidade portanto nunca podemos determinar uma prova última podemos simplesmente continuar é um pouco aquela do isto e o que é isto e o que é aquilo e fazer essa espécie de acordeão infinito relativamente ao que é provado e depois temos a relatividade naturalmente onde nós somente podemos conhecer os objetos relativos à nossa capacidade e à nossa forma de compreensão que naturalmente irá ser sempre diferente da capacidade e da compreensão de todas as outras pessoas portanto existe essa relatividade até na forma de perspectiva da realidade e nós se quisermos ilustrar isto ou pronto existem 7.2 bilhões de realidades diferentes e é um pouco por aí é esta ideia da relatividade por mais que se tenta fazer esforços de homogenizar estas realidades distintas cada existência é uma exceção portanto esta relatividade impossibilita-nos de conseguimos ter algum tipo de conceito absoluto que não seja simplesmente uma abstração ou uma convenção depois temos a quarta forma que é a hipótese porque todas as provas têm um fundamento último que não se pode provar e é portanto uma convenção que não é uma lei natural ou seja nós temos que determinar essas convenções temos que determinar essas métricas de abstração para realmente nós nos conseguimos entender e lembramos logo do dinheiro que é uma abstração que é muito real seguramente para todos nós mas não deixa de ser uma convenção e não pertencer ao mundo da natureza depois temos a quinta e última forma que é o círculo vicioso as convenções tomam por evidente e demonstrado justamente aquilo que se deveria demonstrar e isso acontece porque é impossível a demonstração do quem quer que se demonstrar ou seja é um pouco esta ideia de não dá para conseguir efetivamente ter certezas absolutas quando nós começamos a fazer a etiquetar de certa forma tudo aquilo que são preconceitos e tudo aquilo que são conceitos abstraídos e convenções determinadas quase como se estivéssemos a fazer este exercício de hipestimologia o que é que eu sei como é que eu posso saber o que sei e sempre que eu vejo ali um preconceito ou sempre que vejo uma convenção tenho que sublinhá-la e dizer pronto tenho que desconstruir isto porque isto aqui é uma certeza que me está a minar um outro raciocínio portanto tudo tem que ser alvo de ser escrutinado para estas eram as cinco formas da metodologia de agripa ou pelo menos aquilo que ele foi teorizando mas a verdade é que chegou mesmo a isto a um ponto em que quanto mais cético se era mais inteligente e era isto que marcava isto é uma das cinco é uma das cinco formas dentro desta metodologia para provar o ceticismo mas a verdade é que o ceticismo como nós já vimos até pelo exemplo da agripa não se resume a pirro que nós falámos muito pelo contrário temos Timon que também foi um discípulo dele mas que ficou mais focado a desenvolver os seus escritos as linhas mestras do pirronismo não é? ou seja do ceticismo mas aquele que mais marcante foi foi na Academia Platónica o Arcicilau Arcicilau foi o diretor por assim dizer não sei propriamente qual era o termo mas foi o diretor da Academia Platónica e com ele inaugurou-se uma nova fase da escola assumindo posições em muitos aspectos bastante próximas de Pirro e de Timon seu discípulo que estava a aprimorar então as linhas mestras do seu professor Pirro não é? o Timon pelo menos a função dele foi esta ora com Arcicilau o método irónico refutatório não é? que Sócrates e Platão usavam tão bem na busca pelo verdadeiro foi amplamente utilizado por ele pelo Arcicilau neste novo sentido cético sendo por ele dirigida de modo prático muito muito implacável principalmente contra os estoicos particularmente contra Zenão ou seja o objetivo de Arcicilau foi utilizar este legado aristotélico e este método socrático para incorporá-lo com o ceticismo e era muito fácil fazer isto porque se vocês bem se lembram do episódio de Sócrates não tão necessariamente dos episódios de Platão e Aristóteles porque eu sentava realmente dar aqui algumas certezas Platão até se esforçou-se mesmo para conseguir encaixar aquela ideia da teoria das formas mas a verdade é que o Sócrates tinha esta ideia do só sei que nada sei e a amplitude do perímetro de ignorância essa convicção da ignorância e isto é muito facilmente encaixado nesta perspectiva cética porque o ceticismo se fosse era socrático ou exagero ou seja nunca vai saber nada e nunca vai saber verdadeiramente nada e nem quer saber alguma coisa porque não há nada para saber é quase isto que os céticos estão a fazer portanto era muito facilmente se conseguia assinurar pelo menos na metodologia socrática na metodologia desse diálogo e então nós já falámos da época como termo mas foi Aristarciselao que trabalhou este conceito e parece ser invenção dele e não de Pirro que está enraizada exatamente no contexto dessa polémica antistoica contudo é importante realçar que Pirro já falava da abstenção do juízo mas é isto ele chamou de adoxia e Arcelau é que falou de epoque que foi um conceito que depois serviu para legitimar e caracterizar devidamente a suspensão do juízo tanto no ceticismo como no estoicismo como nós já vimos portanto foi ele o principal responsável no desenvolvimento deste conceito e foi ele também que o aplicou habilmente a esta polémica antistoica a esta ideia de combate ao estoicismo ora naturalmente os estoicos reagiram vivamente e a sua principal objeção era que a suspensão radical do assentimento ou pelo menos o consenso ou pelo menos consensualizar algum tipo de realidade o assentimento como sinónimo de convenção é que implicava a impossibilidade de resolver o problema da vida e tomava impossível qualquer alção ou seja se é só essa indiferença que os segundos estoicos se é só essa indiferença que uma pessoa deve almejar e essa total ataraxia quase nociva no aspecto de ficar indiferente para tudo o que se observa que bela coisa que vocês têm aí que belo pensamento quer dizer o SP o vosso fundador vê o amigo enterrado no pântano e não o ajuda ficam totalmente indiferentes então fiquem parados fiquem parados sem motivação nenhuma e se felicidade chega então fiquem aí parados num sítio e nem sequer vão comer porque estão ficando indiferentes à fome ou seja não era tão necessariamente isto obviamente mas era por aqui a legitimidade dos argumentos estoicos era então não existe não existe finalidade nenhuma não existe resolução do problema essa total indiferença e esse ceticismo são até altamente contraproducentes portanto até se realmente duvidam de tudo e se o vosso fundador disto digo eu já quase com um tom sarcástico se o vosso fundador até suspeitava da dor e ficava indiferente de tudo aquilo também que não coma que morra aí tipo e que fique indiferente até essa morte mas naturalmente estas eram as posições de defesa dos estoicos mas o Arcislau era hábil nesta resposta e ele respondeu com um argumento que ficou conhecido como o Elogon pronto isto é só para dar algum contexto que era o argumento ou algum contexto desta batalha quase épica entre estas duas escolas o Elogon ou o argumento do razoável porque ele com as próprias armas dos estoicos demonstrou que só era possível ser suficiente ou seja ok vai ter que haver um consenso ou pelo menos uma convenção na qual nós vamos achar que é o mais razoável para podermos viver e não condicionar essa ataraxia mas até essa nós temos que entender que é uma convenção portanto isso é o razoável é este o argumento que ele dava o Arcislau e o que ele queria mesmo era considerar absurda a pretensão do sábio estoico e da sua moral superior queria mesmo desconstruir essa superioridade porque até essa superioridade mortal moral essa ideia da virtude também isso era construção humana que era absolutamente irrelevante e até isso as pessoas se debiam manterem diferentes o Arcislau foi bastante hábil nessa crítica e protagonizou esse combate até pelo próprio facto de ele ser o patriarca da academia naquela altura e toda a gente e a própria academia ter assim esse desvio para o pensamento cético mas também podemos falar sobre outro cético que nós já falámos em episódios anteriores que foi o Carniades o Carniades ficou bastante famoso pela sua habilidade em desenvolver argumentos convincentes nos dois lados de qualquer disputa filosófica um pouco semelhante à história que nós recriámos ou recontámos nesse episódio anterior acho que até foi mesmo no último episódio porque o Carniades vai a Atenas e dá um discurso a favor da justiça e depois no dia seguinte dá o discurso contra a justiça olha o Carniades era bastante conhecido pelo menos nesta altura por poder fazer isso porque para ele era-lhe tão indiferente e estava tão convicto de que não se poderia ter certezas absolutas talvez essa fosse a única certeza que ele tinha que não se poderiam ter certezas de que conseguia ter esta habilidade de retórica de falar de uma coisa e depois criticar do outro e ficou bastante conhecido por ter esta capacidade muito exuberante de defender e depois atacar defender e depois atacar e portanto não poderíamos deixar de falar sobre ele porque também foi um dos recéticos mais fundamentais para o desenvolvimento desta escola de pensamento e ele era um crítico radical de todas as formas de dogmatismo evidentemente portanto foi por isso que ele combateu em particular as teses do estoico Crícipo que não nos adianta falar muito agora mas é interessante também ver como estes filósofos por pertencerem a escolas diferentes criavam quase estas inamizades e rivalidades individuais o Carníadas com o Crícipo o Arcicelau com o Zenão eu quase que imagino mesmo essas rivalidades acesas entre personagens que pertencentes a escolas diferentes estão mesmo a imaginá-los a irem a debates e olha e o pessoal mesmo a comentar e olha o Carníadas vai falar agora com o Crícipo e toda a gente a ir não sei se eventualmente motivava populações imensas não seria seguramente como os gladiadores em Roma mas imagino que para quem eu gostava adoraria deve ser um semelhante ao que agora a cultura mais popular aprecia no debate intelectual por exemplo de um Sameris e de um Jordan Peterson apesar de eles também não serem propriamente grandes filósofos tanto o Sameris como o Jordan Peterson ou mesmo filósofos no termo da coisa acho que o Jordan é psicólogo o psicanalista e o Jordan Peterson o Sameris acho que está relacionado com alguma nem sei bem o que é que ele faz mas não são propriamente filósofos até no pensamento escolástico mas imagina que este Carníades e o Crícipe e o Zenão Arcislau fossem figuras pelo menos com o mesmo tamanho destas atualmente e eram capazes de arrastar pessoas aos auditórios seguramente mas ou seja o Carníades tinha mesmo esta necessidade de responder à crítica dos estoicos ao ceticismo da nova academia e o Carníades desenvolveu a doutrina do provável para ele não havia possibilidade de certeza absoluta no conhecimento e o seu ensino antecipou discussões modernas sobre a natureza do conhecimento empírico e ele distinguiu três graus principais da probabilidade a convicção sem apoio de outras representações a convicção compatível com outras representações e a representação confirmada portanto o Carníades também acabou por reformar um bocadinho o ceticismo ele acabou por emeter assim à socapa um bocado de probabilidade lá para dentro portanto ele também acabou por revolucionar mas ora quem efetivamente mudou aqui um bocadinho ou pelo menos fez a ponte entre os estoicos e os céticos e no estoicismo e o judaísmo porque agora nós já estamos a entrar um pouco nesta evolução toda foi o Filon de Alexandria Filo de Alexandria e este vai ser o filósofo que nos vai ajudar cronologicamente a passarmos para a próxima fase mas com isto terminamos o período iluminístico se tiveres alguma dúvida não existes já sabes que a tua participação é tremendamente valiosa se quiseres falar mais sobre isto e se e se quiseres até acrescentar e ou até refutar aquilo que eu estou aqui a dizer se calhar posso estar a dizer isto tudo mal ou tu achas que eu me falhou aqui qualquer coisa que seja fulcral a ser dita não hesites comunica será um incomensurável prazer mas a verdade é esta não é mais um episódio onde nós realmente verificámos que estamos no ombro de gigantes isto foi mais um episódio de Palavra de Honra ser uma chama sem parecer cê e vemos-nos no próximo Tchau